Boa noite a todas, todos e todes. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês para falar um pouco mais da cidade de São Paulo e da nossa cultura paulistana, mas também da nossa cultura brasileira, que obviamente se imbrica e cria uma série de questões para a nossa cidade. Hoje a gente está falando de um ato importantíssimo, que é um ato fundador do que a gente vai entender posteriormente sobre o Brasil, que é o descobrimento. E a gente sabe que essa palavra descobrimento é uma palavra complicada, principalmente hoje em dia que a gente procura ter uma análise decolonial, ou seja, a gente procura olhar para além das estruturas criadas pela colonização no Brasil, e isso tem um movimento no mundo todo, porque o colonialismo do 16 ou o colonialismo do 19 criaram uma série de problemas nos países, uma série de questões mesmo com o povo e com a estruturação da cultura daquele local. Aqui no Brasil, para a gente, parece muito comum isso, porque a estrutura europeia vige na maior parte do país, mas, por exemplo, na África, onde a gente ainda tem, parte da estrutura original, parte da cultura original, existe uma fricção, um tensionamento muito complexo com a herança colonial. Aqui, infelizmente, a questão colonial ainda não é tão refletida como a gente gostaria, de uma forma tão ampla, até para a gente parar de colocar tantos pesos sobre certos corpos e criar realmente uma equidade entre as pessoas. Então é muito importante que a gente venha discutir questões como a palavra descobrimento ou mesmo a ideia de descobrimento e não de invasão, como foi dito na nossa palestra de segunda-feira, para quem não viu, está convidado, está aqui também no nosso canal de YouTube, a gente falou sobre o Tiradentes, e a professora fala que, na verdade, é uma invasão que era muito comum naquele período. Então a gente precisa também ver dentro do contexto histórico, mas entender que trouxe uma série de problemas para o país que virgem até hoje e que, sim, criaram para a própria cidade de São Paulo também uma série de mitos, de histórias, de personagens e de questões que formaram memórias específicas, criaram estruturas específicas na nossa cultura que precisam ser refletidas. Então é muito interessante falar sobre isso, de outros aspectos para além da própria questão da história, porque a história, o fato, às vezes ele é difícil de ser remontado dependendo daquilo que a gente tem como, de fato, como documentação. E aí tem a memória. A memória conta essas histórias de acordo com muitos interesses que estão hoje sendo aplicados na cultura como diversas ideologias diferentes. Então isso pode deixar a gente muito confuso em relação à história e, principalmente, num país como o Brasil, como a gente também falou na segunda-feira, onde a gente tem uma certa dificuldade de entender a nossa identidade com o povo. Muito miscigenada e muito, talvez, até desbaratinada durante o próprio processo de colonização, a gente tem dificuldade de criar essa identidade. Então é muito importante que a gente volte a refletir sobre isso e hoje a gente vai falar isso sobre a questão iconográfica. O que as imagens criaram para a gente? Que imagens que formaram o nosso entendimento sobre esse descobrimento, se é que é mesmo um descobrimento? Para falar sobre isso conosco hoje, a gente dá conta que convidou o professor Eduardo Monetin, que ele é graduado e licenciado em História, é mestre e doutor em Artes, é livre docente em História do Audiovisual Brasileiro e todos esses títulos foram obtidos pela Universidade de São Paulo. Ele também tem pós-doutorado pela Université Paris-Anne, atualmente é professor de História e do Audiovisual da Escola de Comunicações e Artes da USP e diretor do SINUSP, Paulo Emílio, que é um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP. É um dos líderes do grupo de pesquisa CNPq História e Audiovisual, Circularidades e Formas de Comunicação, que organiza, entre outras atividades, o Coloque Internacional de Cinema e História, que atualmente está na quarta edição. Também é membro do grupo assessor especial da Diretoria de Relações Internacionais do CAPES, integra a rede latino-americana de História das Mídias, entre muitas outras coisas, com o seu currículo imenso, que com certeza vai somar muito para o nosso debate dessa noite. Professor, muito obrigado pela sua presença, a palavra está com o senhor. Então, eu queria agradecer ao Danilo, e no meio dele a equipe do Museu da Cidade, pelo convite. Espero, enfim, que o nosso encontro seja profícuo, enfim, que as questões surjam, se não agora, depois, dado que esse material aí fica para a consulta posteriormente. Então, eu preparei uma apresentação em torno de um tema, que é o filme Descobrimento do Brasil, que é o filme produzido em 1937, pelo Instituto de Cacau da Bahia. Vou já deixar aqui no formato, tela cheia. e que, de uma certa forma, mobiliza uma série de questões ligadas à circulação do tema, do ponto de vista da iconografia, produzida ao longo do 19, que o filme recupere e atualiza, além de outras questões que se ligam, por um lado, à história do cinema brasileiro, pela presença do próprio Humberto Mauro, e, ao mesmo tempo, se nós falamos em 1937, falamos de um contexto político específico, que é o contexto do Estado Novo. O filme é lançado em dezembro de 1937, mas, enfim, o contexto de produção dele é anterior, ligado de imediato a uma atuação do Estado no sentido de produzir filmes, com o intuito de promover o uso do cinema em sala de aula e, ao mesmo tempo, o dialogue, enfim, com uma série de questões ligadas à intervenção do Estado na cultura, principalmente nos anos 30. Eu vou falar, então, muito brevemente do Humberto Mauro, para quem não conhece. Humberto Mauro é uma figura muito importante no campo da história do cinema brasileiro, porque ele é um dos poucos cineastas que produziu de forma ininterrupta desde o final dos anos 20 até o início da década de 70, tanto do ponto de vista da produção documental como do ponto de vista da produção ficcional. Para quem não sabe, o cinema brasileiro é marcado nesse período do silencioso até os anos 60 e 70 por uma característica que é a absoluta precariedade do ponto de vista da produção em relação à inserção do cinema no mercado exibidor, às dificuldades mesmo de produção, enfim, é uma atividade marginal. O cinema brasileiro, ao contrário do cinema norte-americano, não se organiza como indústria e o nosso mercado, desde aquele período, é ocupado pelo produto estrangeiro. Então, enfim, o fato do Mauro produzir durante tanto tempo é indicativo mesmo de um lugar, enfim. Óbvio que não é só isso, há outros cineastas também que têm essa presença. Um deles é Luiz de Barros, mas são poucos, tendo em vista esse cenário. Ao mesmo tempo, o Mauro, nos anos 60, foi recuperado pelo Glauber Rocha, que é um dos cineastas mais importantes de nossa história, uma das figuras fundamentais para entender o cinema novo. Glauber, num livro intitulado Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, de 1963, recupera Mauro como patriarca. Ele diz, não, é por aqui que nós devemos partir. o Revisão Crítica do Cinema Brasileiro foi publicado antes do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, é do mesmo ano, mas foi publicado antes, produzido no mesmo ano, o filme é lançado em 1964, Deus e o Diabo, logo após o golpe. Mas, enfim, no livro ele já aponta essa importância, um debate, isso. e nós temos dois historiadores também muito importantes que vão se debruçar sobre a obra dele, que é o Alex Vianni e o Paulinho Mínio Sérgio Gomes. Então, ao contrário do Luiz de Barros, ele é uma figura que teve uma fortuna crítica bastante expressiva, significativa. Só para que vocês tenham esses dados, eu posso deixar essa apresentação depois, mas, enfim, a apresentação vai ficar gravada também. O Mauro atua em diferentes momentos da história do cinema brasileiro. No primeiro momento deles é o dos chamados ciclos regionais, momento em que você observa no final dos anos 20 a produção de filmes de ficção em diferentes pontos do país, cataguases no interior de Minas Gerais e na cidade de Cataguases vocês têm aí quatro filmes, cinco filmes, aliás, que foram realizados por Mauro, que é indicativo desse boom que nós observamos em outros contextos no que diz respeito ao filme de ficção. basicamente todos terminam ao mesmo tempo, por isso a ideia de ciclo, e o término dessa produção se relaciona ao fato de que, enfim, nós estamos em 30 na passagem do cinema silencioso para o sonoro, com isso os custos de produção aumentam significativamente, e boa parte dessa produção se encerra. desses filmes que estão aí, dois se perderam, Valadion Cratera, feito em parceria com Pedro Comello, um filme amador, e tem um dado importante que é, em 1922, o lançamento da Pate Baby, que é uma câmera portátil que permitiu a expansão do filme de família, e exercícios como o do Mauro, ou seja, daqueles que, apaixonados pelo cinema, resolveram realizar pequenos filmes, uma produção amadora. Pedro Comello era fotógrafo, então isso atribui ao filme uma, se supõe, uma certa qualidade. Na Primavera da Vida é um filme mais ambicioso, e O Tesouro Perdido é um filme que coloca Mauro no circuito. porque os críticos de uma revista chamada Cinearte entram em contato com Mauro, entram em contato com o filme, e o filme é eleito a principal produção daquele ano. Tudo bem, era uma produção pequena, mas isso dá início a um contato bastante extenso entre Mauro e o dono, enfim, um dos responsáveis pela revista Cinearte, que era Demar Gonzaga. Essa produção continua, Demar Gonzaga vai criar um estúdio que é a Cineart, na cidade do Rio de Janeiro, Mauro se move, se muda para então capital da República, e lá ele realiza três filmes, dois, um deles Perdido, que é A Voz do Carnaval, Ganga Bruta é um filme lançado em 1934, são filmes de pouco reconhecimento de público e crítica, ele acaba sendo desligado da cinédia e passa a realizar filmes de ficção para a Brasil Vita Filmes, que é uma produtora de uma mulher, atriz, chamada Carmen Santos. Lá ele faz um filme de muito sucesso, Favela dos Meus Amores, Cidade Mulher, são dois filmes que têm a participação do Noel Rosa, e Argila, em 1942, numa produção de 40. Destes, só sobreviveu a Argila. E, ao mesmo tempo, ingressa no Instituto Nacional de Cinema Educativo, vamos falar mais sobre isso, realizando centenas de documentários durante esse período, de 1936 a 1974, mas, basicamente, de 1936 início dos anos 60. Descobrimento do Brasil é também considerado um filme educativo, mas feito em paralelo a essa produção, a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, então, tem esse vetor, Humberto Mauro, todas as questões que estão ligadas à história do cinema, e, como eu disse para vocês, o filme Descobrimento do Brasil se vincula a esse projeto, a gente vai falar um pouco sobre isso, e é um projeto que foi elaborado por educadores do Rio e de São Paulo, basicamente, nos anos 20, numa produção muito divulgada pelas revistas de época, as revistas de educação, em que esses pensadores, enfim, publicaram dezenas de artigos sobre essa questão. Um deles é o Lourenço Filho, e uma das preocupações é justamente a influência moral exercida pelo cinema na formação das crianças. Constata-se que cada vez se lê menos, imagine hoje se esses educadores reencarnassem, eles iam ficar absolutamente desesperados. Mas, enfim, esse texto de 1928, na verdade, se ganha uma pesquisa feita nos anos 10, em que eles constatam isso, constatam que se lê cada vez menos, e, fora esse problema que é considerado grave, eles também percebem que o cinema, que se torna um meio de comunicação de massa, nem sempre foi assim, isso é um fenômeno recente, é um fenômeno dos anos 10, essa dimensão mesmo massiva do cinema, eles constatam essa influência sobre as crianças, principalmente, há um receio de que os pais percam o controle, dessa formação moral, enfim, óbvio que é uma questão geral, mas eles percebem que o cinema é um dos principais atores nesse sentido, ele chega a dar esse exemplo que eu trouxe aqui, de surgimento de pequenas organizações criminosas de meninos de São Paulo, como no interior do Estado, todas elas inspiradas no exemplo vivo do cinematógrafo, obviamente, soa muito exagerado, existe esse tom alarmista, receoso, enfim, de algo que é novo, mas há um tempo atrás um pesquisador que não concluiu seu doutorado, que é o Manuel Barriga, que é um pesquisador residente na França, enfim, ele fez um pouco um trabalho de mapeamento e ele encontrou uma reportagem sobre um grupo de crianças no Rio que se fantasiava, usava como máscaras, algo retirado de um dos filmes policiais, enfim, então, enfim, há exagero, de certo, mas há alguma coisa a ser explorada. Eles vão, e aí eu trago um outro exemplo, que é Jonathan Serrano e Francisco Venâncio Filho, eles eram professores do Colégio Pedro II, um colégio muito tradicional no Rio de Janeiro, formador da elite cultural, política da cidade, da então capital, que publicam esse livro, cinema e educação, é o primeiro livro dedicado às questões de cinema, é um livro dentro desse projeto que reúne muito do que eles haviam publicado antes e eles vão constatar que é o cinema de ficção que eles chamam de cine-drama o efetivo responsável mesmo pela formação, enfim, que eles veem como negativa. tudo aquilo que eles entendem como falta de controle, que essa reação das crianças, obviamente, normal, aos filmes, ou comédia, ou ficção, assim, científica, ou outros, eram algo que, de uma certa forma, na perspectiva deles, atestava necessidade de uma intervenção. E aí, essa intervenção vai se dar pela disciplinarização, pela perspectiva de produção de filmes com outros valores, o valor do trabalho, enfim, e de um projeto em que essa criança não era ouvida, esses alunos e alunas não eram ouvidos, eles eram vistos como uma espécie de receptáculo vazio, a partir dos quais receberiam conteúdos, enfim, tidos como corretos. eu trouxe aqui uma uma charge, enfim, que eu localizei numa revista, que é uma revista que agora eu estou aqui sem a referência, mas depois eu posso buscar, mas é uma revista tipo o Fon Fon, não é? o Careta, que eram revistas ilustradas de grande circulação, na verdade essa imagem eu localizei na Biblioteca Nacional, eu localizei propriamente numa revista, mas tudo indica que ela foi publicada porque é feita para e aqui mostra enfim um pouco a ilustração daquilo que está escrito pelo Serrano, Matinês Infantis, onde ele vê essa gritaria sobre a descedora da sala, exaltação desvairada dos garotos e esse material é do final dos anos 20 e ilustra um pouco essas preocupações e é importante dizer que à época a censura ela ficava a cargo da delegacia de polícia da cidade não havia propriamente uma censura por idade os pais levavam as crianças às salas de cinema enfim então havia uma preocupação da parte desses educadores em relação a essa questão e o que eles propõem enfim é intervenção mesmo intervenção e por meio da censura quando eles dizem assim como aqui o Canuto Mendes de Almeida que ele é autor de um livro chamado Cinema contra Cinema o segundo livro sobre essas questões no Brasil ele advoga que no fundo o que você pretende com essa regularização que na prática é uma intervenção é algo que deve ser similar ao que se faz ou o que se deveria fazer contra o comércio de entorpecentes eles veem como algo similar esses educadores e nesse sentido eu vou só avançar um pouco aqui você tem a institucionalização da censura como eu disse para vocês era algo que ficava a cargo dos chefes de polícia então era censura sempre arbitrária mas enfim o que os educadores dizem é que não havia um poder um padrão e critérios nacionais ou critérios educativos como eles advogavam então você tem todo um processo de regulamentação de projetos mesmo que vão levar já no governo Vargas pós o golpe de 1930 a institucionalização da censura por meio desse decreto que quem estuda história do cinema conhece bem que é o decreto de abril de 1932 em que nacionaliza a censura a princípio sob a alçada do então Ministério da Educação e Saúde Pública é pensada essa censura como dotada de um cunho cultural é isso que está no decreto e esse mesmo decreto vai estipular uma série de ações vai conceituar filme educativo vai estabelecer essa comissão de censura o Jonathan Serrano aparece aqui de novo ele é um dos educadores que escreveu cinema educação que eu apresentei em um dos charts anteriores dos slides anteriores e um outro nome vai surgir que é Degar Roquete Pinto que havia sido diretor do Museu Nacional ele era um homem que foi contrário ao governo a deposição enfim do governo de Washington Luiz Júlio Prestes mas vai ser recuperado nesse contexto porque no Museu Nacional havia toda uma preocupação com a difusão científica e a questão das imagens entravam inclusive do cinema tem outros debates enfim mas aqui não interessa trazer e eles vão instituir inclusive uma revista que é a Revista Nacional de Educação que de uma certa forma será o veículo nacional de difusão dessas questões que haviam antes aparecido nas diferentes revistas que eu aqui mencionei com uma revista Educação tudo isso que é estabelecido em 32 em 34 quando isso é de uma certa forma revisto ganha um outro formato porque a censura ela sai do âmbito do Ministério da Educação e vai para o âmbito do Ministério da Justiça onde vai ficar para sempre e isso já é revelador de um embate de projetos diferentes entre o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça tem um outro dado aqui que é muito importante que esse mesmo decreto ele vai instituir a obrigatoriedade de exibição de um curta metragem de caráter educativo cultural antes da exibição de um longo e a primeira lei de intervenção nesse sentido de uma reserva de mercado a favor do cinema brasileiro já num outro contexto como eu disse para vocês a partir de 1934 o governo cada vez mais preocupado com o controle sobre os meios de comunicação ele vai atuar no sentido de fortalecer esse controle enfim a partir da criação de órgãos como esse que vai levar depois a criação do DIP o Departamento de Imprensa e Propaganda em 1939 enfim uma série de mecanismos que estão preocupados com cinema mas não só mas são todos os meios de comunicação rádio e imprensa principalmente o INSE é criado dentro desse contexto fica sob o âmbito de atuação do Ministério da Educação e Saúde Pública passa a funcionar em 1936 mas formalmente por meio de projeto de lei decreto de lei ele existe em 1937 e a mesma lei que cria o Instituto Nacional de Cinema Educativo é a lei que vai criar outros órgãos como o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que é hoje o IFAM ou o próprio Museu Nacional de Belas Artes que existia antes mas é um decreto que vai de uma certa forma consolidar uma política cultural do Estado varguista e é nele que surge o Instituto Nacional de Cinema Educativo que tinha como intuito produzir filmes destinados à sala de aula e ao circuito comercial já adianto que essa distribuição era muito restrita não havia um mercado de distribuição para esses filmes não havia uma estrutura de exibição de filmes nas escolas é de se imaginar às vezes é difícil hoje hoje até uma vez um pouco menos custoso que a época porque a época você precisava de um projetor em 16mm um funcionário que pudesse colocá-lo em funcionamento um espaço um espaço adequado enfim mas principalmente o projetor e tela então não eram todas as escolas isso ficou restrito a Rio de Janeiro principalmente São Paulo também você tem escolas com projetor de 16mm mas enfim era bem restrito mas a ideia era exibir nesses espaços escolares e também filmes feitos para serem exibidos no circuito comercial filmes feitos em 35mm havia a ideia do mapeamento foi criada uma biblioteca especializada e essa ideia de uma revista não chegou a se configurar nesse sentido ficou apenas como projeto bom então tem a questão do cinema educativo tem Mauro e você tem toda uma discussão em torno do uso do cinema na construção da história filmes históricos propriamente a gente está falando disso essa preocupação do cinema como fonte histórica é antiga eu trago aqui para vocês um texto de 1898 do Boleslar Matus Ziveski que já vai alertar para a importância do cinema como registro histórico como acontecimento como prova de um evento enfim tem uma dimensão que é atribuída desde o surgimento do cinema como vocês sabem que é de 1895 atribuído como uma invenção francesa isso aí também é um debate mas enfim atribuído em 1895 aos irmãos Lumière três anos depois surge esse texto de alguém que fala não, olha o cinema ele tem um potencial como documento da história que não deve ser ignorado essa discussão se perdeu mas enfim é importante marcar esse primeiro passo nesse sentido ele vai trazer outras questões enfim obviamente que a preocupação dele de história é a história dos líderes é a história dos grandes eventos não é a história dos vencidos não é a história das mulheres não é a história dos operários pelo contrário enfim é essa história que ele entende que deve ser registrada e ao mesmo tempo em que você tem essa preocupação você tem uma tradição já quando o descobrimento é feito no que diz respeito a como o cinema mobiliza esse passado é eu vou depois eu vou retomar essas questões enfim mas eu vou trazer aqui um filme que é fundamental nesse sentido que é um filme racista o nascimento de uma nação que celebra Cúculos Clã só para dar uma dimensão do racismo do filme para quem não conhece esse filme ele está dentro do infiltrado da clã do Spike Lee ele aparece no momento em que os infiltrados na clã é um filme recente não é e ele retrata um período que é final dos anos 60 em que policiais agentes disfarçados sendo deles sendo eles um deles um preto procura enfim obter informações sobre a atuação de um grupo extremista supremacista branco ligado a com os clãs e nesse processo enfim você tem toda uma discussão sobre os movimentos dos direitos civis e é óbvio ele como preto não teria como ter acesso a esses grupos então ele o colega dele enfim arma um plano ele conversa com essa liderança e o colega dele é que vai as reuniões da Ku Klux Klan ele que se faz passar por aquele que entra em contato com o líder da Ku Klux Klan esse supremacista branco e tem um momento nesse filme que corresponde ao batismo a consagração desse desse infiltrado que vai ser coroado entre aspas como novo membro da Ku Klux Klan e na cerimônia eles exibem o nascimento alguns trechos e em montagem paralela nós vemos um militante mais velho interpretado pelo Rery Belafonte que acabou de falecer em que ele fala para militantes jovens provavelmente ligados ao grupo dos Panteras Negras não fica muito claro isso do impacto que foi a exibição de Nascimento de Uma Nação de como o nascimento de Uma Nação recrudeceu ainda mais o racismo fortaleceu a Ku Klux Klan porque esse filme enfim teve um impacto gigantesco nos Estados Unidos e parte disso enfim e boa parte dessas questões que enfim o próprio filme do Spike ele discute se fundam no filme a partir de um discurso que se quer história é um pouco como estava lá no Bosles lá mas aqui ele adota algumas estratégias que eu chamo estratégias de autenticação de um filme que é silencioso para quem não viu então tem muitos textos letreiros etc e neles o Griffith ele já coloca você está diante da história você está diante do passado como se não houvesse qualquer tipo de mediação ele vai recorrer a uma série de citações eu trago porque descobrimento também traz isso então nos intertítulos por exemplo como a gente chama esses textos nos filmes silenciosos você tem as referências fontes históricas então um evento específico ligado à chamada guerra civil que era chamada de guerra da secessão em que o sul se separa do norte por conta do decreto da abolição da escravatura de Lincoln então antes de encenar o evento de entrarem as imagens ele traz algo que a princípio seria uma informação de caráter histórico retirada do livro tal citação de historiadores então você tem a chamada ideia dos dissidentes históricos e ao mesmo tempo figuras como a cabana seteada que é um discurso do do Lincoln muito famoso e que é retomado no filme então além da iconografia no caso da guerra de secessão das fotografias que nos mostravam os corpos que haviam sido vítimas de metralhadoras dispostos em uma trincheira o filme reconstitui isso então tem uma série de questões que já estão lá e descobrimento finalmente retoma o filme está dentro desse contexto de legitimação simbólica do regime político de Getúlio Vardes ele idealiza esse momento de encontro entre os portugueses e os indígenas como a gente vai ter oportunidade de discutir nós já vimos essa questão do uso do cinema para fins educativos um dos pressupostos desses filmes era justamente a participação de intelectuais que teoricamente são os responsáveis pelo saber correto no início do filme você tem indicação dos orientadores são três o Afonso de Toné que à época era diretor do Museu Paulista mas conhecido à época o Museu Paulista hoje o Museu de Ipiranga o Museu Paulista hoje é constituído por dois museus o Museu Republicano de Itu e o Museu de Ipiranga que foi reaberto recentemente quem não ainda teve oportunidade de ir por favor vá porque toda essa questão repensada o Toné foi uma figura importante na história do museu porque ele foi convidado para dirigir o museu em 17 a fim de preparar o museu para a comemoração do primeiro centenário da independência em 22 e a parte histórica do museu que corresponde hoje mudou a entrada por baixo que também é uma maneira de desconstruir o discurso mas historicamente durante até a reforma você entrava pelo sagom principal em que você tinha o espaço dedicado ao bandeirantismo depois você sobe pelas escadas outro espaço dedicado ao bandeirantismo até chegar ao lugar onde se encontra o quadro de independência ou morte então quando o Toné assumiu o prédio já existia esse prédio é de 1895 foi feito já se pensando como um prédio monumento a fim de celebrar a independência mas não como um museu a ideia do museu surge no final dos anos 90 do século 19 e quando se transforma num museu é um museu de história natural é o Toné que vai reorientar o museu no sentido de ele faz duas reorientações uma museu histórico dois como o próprio título indica museu paulista é a história do Brasil vista por São Paulo barra bandeirantes então a construção que o filme que é o que o museu faz do ponto de vista simbólico é dizer a independência do Brasil não ocorreria se não houvesse a ação dos bandeirantes é óbvio que no museu eles omitem o massacre cometido pelos bandeirantes contra as populações indígenas isso daí na chave mesmo do heroísmo vocês devem se lembrar da ação contra o monumento em homenagem a Borba Gato de destruição desse monumento uma tentativa de incêndio isso é uma marca na cidade de São Paulo tem o monumento às bandeiras enfim essa é uma discussão que está muito presente na nossa cidade em virtude justamente dessa memória que foi construída não é que desde o século XVI ela existiu mas que foi construída principalmente na passagem do XIX para o XX e o museu foi um dos lugares fundamentais nesse sentido e Alfonso Toné também que era professor da USP membro da Academia Brasileira de Letras enfim escreveu milhares de textos sobre o bandeirantismo o café enfim muito nessa perspectiva de valorização da cidade de São Paulo do estado de São Paulo de suas elites enfim e um divulgador um divulgador do conhecimento histórico hoje a gente tem vários mas ele teve ao seu lado as instituições culturais lhe foi dado acesso às instituições culturais para difundir essa visão de história elitista e ligada a esse passado do colonizador do homem branco e hoje obviamente isso é desconstruído no museu mas esse eixo permanece lá em diálogo com as intervenções várias que os curadores fizeram naquele espaço enfim mas está lá presente e como eu disse até a reforma era por onde entrávamos então a gente era um pouco conduzido pela leitura que o Toné visualmente nos colocou então o filme que está disponível na internet enfim ele vai recorrer também a essas estratégias tem a presença dos historiadores eu falei de três tem o próprio Degar Roquete Pinto e tem o Bernardino José de Souza que é um intelectual ligado ao contexto baiano esse filme ele surge como uma produção do Instituto de Cacau da Bahia que se enfim quando o filme surge ele surge como um projeto de dois curtas metragens uma grandeza do Cacau outro enfim dado que o descobrimento ocorreu na Bahia então por que não um pequeno filme sobre lembrem-se o que eu falei sobre 32 e a lei do curta da obrigatoriedade de exibição de um curta metragem esse projeto cresce destina-se muito recurso a ele contrata-se Heitor Villalobos para fazer a música que é uma figura chave no debate sobre cultura nos anos 30 e 40 por conta inclusive da associação dele do apoio que ele deu ao governo Vargas em todo o governo Vargas inclusive no período ditatorial então enfim o projeto vai ganhar essa configuração se vocês acessarem hoje o filme ele aparece com uma cartela do Instituto Nacional de Cinema Educativo porque ele foi incorporado ao acervo mas ele é do Instituto de Cacau da Bahia mas está muito em consonância com o que eram os filmes do INSE né primeiro filme de reconstituição histórica do INSE é Os Bandeirantes como não poderia deixar de ser e lá enfim é um filme menor um filme de 40 minutos mais ou menos mas é o mesmo princípio né o descobrimento é uma iniciativa que está muito vinculada a isso então o filme recorre a mapas o filme tem essa pretensão de de reconstituir o tupi falado pelos indígenas que tiveram em contato com 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 os portugueses é óbvio que isso é completamente impossível né mas enfim se vocês assistirem os filmes o filme os indígenas que estão estão lá que não são indígenas é óbvio falam tupi né e não há tradução do que eles falam você deduz é e o filme a todo momento recorre a fontes históricas como a carta de Peru Vaz de Caminha então por exemplo aqui é você tem outras estratégias e aí a gente entra no campo da iconografia que são que é por exemplo o brasão da família de Caminha tem uma publicação que vai aparecer muito aqui que foi feita por por conta das comemorações do primeiro centenário que é Histórias da Colonização Portuguesa no Brasil de 1924 são três volumes quase uma enciclopédia com muita produção visual e uma delas é esse brasão que está junto com outros e esse brasão vai aparecer no filme não está muito claro enfim mas aqui a história toda no filme é contada por meio de Peru Vaz então sempre que você tem a presença você tem um texto no filme é uma parte retirada da carta de Peru Vaz de Caminha e aí a carta é citada entre aspas e ao fundo não está muito nítido aqui você tem o brasão de Peru Vaz então é como se aquelas imagens que nós víssemos fossem imagens retiradas daqui é como se fosse visualização das fontes dentro daquela perspectiva que nós mencionamos atrás então nesse sentido o ponto de vista no filme tem dois D's aí é o de Caminha é ele que conduz pelo seu olhar a história e pela presença desses pequenos textos enfim então ele é um filme de 37 comentei com vocês sobre a transição do silencioso para o falado então ele em 37 é um filme que adota uma perspectiva que do ponto de vista de um público que ia ao cinema naqueles anos já era completamente ultrapassada então quando a gente fala de um filme histórico de época qual que é o grande filme histórico dos anos de 30 e o vento o levou que é de 39 que é do Peter Fleming mas um nome do filme histórico naquele momento é Celso Bede Mill que vai fazer grandes produções enfim então esse filme ele entra em cartaz é feito para ser exibido nos cinemas com uma linguagem do cinema silencioso agora muito porque esses educadores esses intelectuais achavam que era isso mesmo que não deveria se fazer concessão nenhuma ao melodrama que o projeto era colocar os espectadores diante da história e aí é óbvio o projeto do ponto de vista do público fracassa o Toné que havia tido uma experiência de muito sucesso com o museu lembrando que o museu é um dos espaços o Museu do Ipiranga era um dos espaços mais vistos mais acessados na cidade de São Paulo assim como o Instituto Butantano naquele momento ele acreditava muito e ele tinha muito essa perspectiva de acreditar que as estratégias que ele pensou enfim seriam suficientes e a autoridade do conhecimento histórico dele seria suficiente para garantir essa interlocução com o público mais amplo e é um pouco desconhecer um pouco não é muito desconhecer o que é o cinema quais são as questões que estão implicadas do ponto de vista da comunicação enfim do ponto de vista estético perspectiva desses intelectuais era um pouco entender Mauro como uma espécie de técnico que caberia em que caberia a ele apenas visualizar aquilo que se encontra nos documentos e nos quadros a gente vai falar dos quadros também daqui a pouco agora dessa iconografia um deles é esse a primeira missa no Brasil do Vitor Meirelles que é um quadro de 1865 uma espécie de junto com independência ou morte também um quadro do 19 de 1888 do Pedro Américo são duas imagens que circularam muito muito formadoras porque circularam muito pelos livros didáticos assim que eles se tornaram materiais que permitiam a incorporação de imagens enfim eu estudei nos anos 70 essas eram ainda as imagens que circulavam e assim como o Pedro Américo o Vitor Meirelles ele realiza essa obra no exterior ele não chegou a visitar Porto Seguro o Manuel de Araújo Porto Alegre é quem encomenda a obra e envia a ele uma série de litografuras com aspectos da natureza brasileira porque ele acreditava que era importante incluir essa natureza e aqui apesar de você perceber que são campos distintos aqui no centro vocês veem a cruz a cruz a cruz é o grande vetor desse quadro para onde olhamos muito auxiliado pelo branco das roupas desses dois frades e um deles é Frei Henrique apesar da existência de dois campos um campo no centro dado pela presença do homem branco português e um campo no entorno dado pela presença dos índios dos indígenas desculpe que vem do fundo das matas enfim eles vêm daqui dessa região fluem ao espaço adentro ao espaço por aqui o que você tem aqui é um entorno em que não há propriamente ameaça a essa presença não há propriamente nem da parte desses homens homens brancos estão tranquilamente aqui ao centro se dedicando a a essa esse momento espiritual os guardas que aqui estão não estão propriamente preocupados com os indígenas enfim é uma leitura já da carta de Peruvaz de Caminha que acentua algo que o filme vai potencializar que seria essa a princípio a princípio harmonia no encontro inaugural e nós sabemos que que mesmo a leitura da carta é uma leitura enviesada né Peruvaz de Caminha a todo momento ele diz assim tomávamos nós porque ele ninguém entendia a língua falada pelos indígenas e era uma carta destinada ao rei tinha lá uma questão do próprio Peruvaz que era resolver um problema de ordem familiar ele esperava que com a carta eu acho que algum primo ou tio fosse liberto enfim mas ao mesmo tempo como uma ação do estado português e como uma espécie de relatório era uma carta destinada a convencer o rei português de que tudo correu muito bem né e que tudo iria dar certo a partir desse primeiro contato essa carta não sei se vocês sabem ficou muito tempo sem que ninguém soubesse de sua existência ela só começa a circular de fato no final do dezoito início do dezenove o Ferdinand Denis é um dos primeiros a incorporar trechos da carta num livro em que ele escreve sobre o Brasil o Vitor Meirelles conheceu o Ferdinand Denis então é um pouco esse circuito e aqui você tem essa leitura até por conta do fato de que a carta de Peruvaz circulou tanto tempo depois da sua produção não sei se vocês sabem mas durante muito tempo o descobrimento do Brasil era comemorado em maio as comemorações do quarto centenário se deram em maio no Brasil não a 22 de abril porque a tradição havia estabelecido o início de maio como a data chamada descoberta mas enfim estamos aqui diante de uma iconografia inventada tem por exemplo esse indígena mais velho que aponta para a mulher aqui embaixo ao centro na direção do centro da cena enfim e ele aponta como o que está na carta de Peruvaz é que ele aponta para esse centro quase no sentido de olhem o que está acontecendo vejam o que está acontecendo isso é sinal de uma boa intenção mas o próprio Peruvaz que a minha diz assim tomávamos nós quer dizer podia ser uma coisa totalmente diferente só que o quadro ele congela essa leitura a leitura da harmonia essa imagem ela está no filme vai ser reproduzida e ela vai ser muito utilizada na publicidade do filme então aqui você encontra um exemplo aqui um frame do filme utilizado na publicidade eu falei também para vocês da iconografia criada para o livro História da Colonização Portuguesa no Brasil então é um pouco isso você tem todo um esforço de criar uma iconografia para representar esse momento e como se sabe não havia nenhum registro visual dessa época você tem o texto só inclusive quem era Cabral do ponto de vista visual não tem nada isso é tudo uma invenção do 18 19 você tem outras imagens eu localizei no meu livro eu falo sobre isso Humberto Mauro cinema e história enfim mas é tudo inventado não tem nenhum registro ninguém que desenhou Cabral em 1500 enfim é tudo inventado obviamente tem uma intenção aqui de conferir a esse momento um caráter quase nobiliárquico então essa ilustração foi tomada também como ponto de partida que confere ao filme para quem tiver paciência de assisti-lo um caráter meio estático então isso que a gente vê nessa fotografia de cena é um pouco filme muitas vezes queria destacar aqui figura de Frei Henrique o homem mais velho Cabral aqui uma outra imagem desse mesmo livro história da colonização portuguesa no Brasil de 24 aqui de novo a publicidade que traz esses elementos do quadro aqui é uma imagem do história da colonização portuguesa no Brasil e imagem da caravela que é uma alegoria muito importante para representar esse momento até os anos 70 do século passado só vai ser revisto o mesmo nas comemorações do quinto centenário quando você abandona a caravela e usa a imagem do oceano porque enfim tem essa ideia dos mercados que estão sendo unidos pelo capitalismo então mesmo essa iconografia vai ser incorporada à publicidade porque também o filme como eu disse foi um filme que se gastou muito o Instituto de Cacau da Bahia gastou bastante e eles vão construir uma caravela para o filme a caravela não é essa a caravela a caravela que a gente vê na publicidade é essa mas a caravela é um elemento que indica o empenho do ponto de vista da produção em relação ao filme tem várias publicidades enfim que vão mobilizar essa iconografia estou trazendo aqui algumas e dentro dessa iconografia você tem outras referências também aqui é uma uma referência ligada ao quadro do Aurélio de Figueiredo irmão do Pedro Américo figura bastante conhecida o título do quadro é Pedro eu salvo engano a descoberta do Brasil então aqui você tem tem toda uma discussão sobre isso fora o próprio termo descoberta descoberto enfim quem foi o responsável aqui você tem Pedro Álvares Cabral se foi a caso se não foi enfim o filme discute essas questões aqui você tem Frei Henrique que é jovem nesse quadro que é de 1900 é um quadro feito por virtude do momento mesmo de celebração dos 400 anos do descobrimento entre aspas do Brasil então aqui você tem a ação de Cabral que aponta na direção da terra e ao centro figura de Pedro Américo desculpa Henrique de Coimbra com a cruz marcando essa aliança entre Estado e Igreja no filme aqui é um frame do filme quer dizer não é propriamente a reconstituição como a gente viu lá na primeira missa mas aqui você tem no filme esse ato de conferir Pedro Álvares Cabral esse protagonismo então aqui você tem ele no ponto mais alto da embarcação aqui vocês não conseguem divisar com clareza mas é o Pedro Vaz de Caminha que aparece no filme mas é ele aqui que aparece colocando a mão aqui próximo aos olhos como se assim pudesse enxergar melhor aí você tem um corte no filme que nos leva a Pedro Vaz e aí todos olham para um lado e para outro apenas Pedro Álvares Cabral direciona o seu olhar e aí você tem esse momento de aproximação que nos leva a um primeiríssimo plano dele e aí aquela que é no filme a primeira visão do território a ser conquistado Monte Pascoal como a gente sabe a própria denominação é um processo de conquista porque você se apropria dos lugares pela força e se apropria dos lugares simbolicamente dando a eles nomes que pertencem a essa cultura do invasor um outro quadro importante é esse do mesmo Aurélio de Figueiredo também feito para as comemorações do quarto centenário a leitura da carta de Pedro Vaz de Caminha que ganha uma tradução quase literal no filme aqui você tem Caminha que lê aqui você tem Cabral aqui você tem Frei Henrique aqui é uma pessoa não identificada o quadro é reproduzido pelo filme a diferença é a bandeira de Portugal que aparece aqui e aqui não aparece a diferença é que aparece também uma outra personagem porque será ele quem levará a carta e eu queria aqui antes de avançar um pouco na análise só chamar a atenção já tinha dito antes que vocês prestassem atenção o Frei Henrique de Coimbra que aparece como muito velho assistindo ao filme vocês vão perceber isso também vão constatar em outras reproduções ele é muito jovem isso se deve a quê? se você deve a descoberta desse painel que são os painéis de São Vicente de Fora em 1491 que é do final do século XV portanto de Vasco Fernandes eles foram descobertos esses painéis foram descobertos nessa igreja e eles foram fundamentais não na nossa nossa história aqui na história de Pedro Álvares Cabral porque ela permite que uma iconografia seja construída em torno dessa figura que se encontrou centro que é o Infante do Henrique que é a figura tida como a mais importante do ponto de vista das navegações Infante navegador e em Portugal durante as comemorações toda uma discussão foi feita sobre as tradições inventadas enfim e se mostrou por A mais B o quanto esses painéis aqui foram fundamentais para mudar de quase 180 graus a forma como esse Infante era representado dentro de uma chave mais próxima desse capitalista empreendedor enfim e isso foi o que faltava para de uma certa maneira testar essa mudança e aqui eu chamo a atenção para esse pescador esse painel aqui que é dos pescadores enfim aqui você tem um freio de barbas brancas mas muito 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 parecido com o freio Henrique de Coimbra que vemos no filme o Afonso de Toné historiador certamente conhecia essas referências tinha um vínculo muito estreito com Portugal sabia da importância histórica dessa obra que é tida como expressão máxima do renascentismo português tive a exposição a oportunidade de vê-la no Museu Nacional de Arte Antiga onde está exibida em Lisboa enfim então é uma obra de referência mesmo para a cultura portuguesa e certamente a orientação para que o freio Henrique fosse retratado no filme como um homem mais velho veio daqui porque toda a tradição iconográfica mostra como um homem lá na casa dos seus 30 anos como a gente vê aqui bom no filme então você tem esse momento de leitura temos um plano e que vemos a carta e ela se encerra uma parte do papel se encontra em branco e o filme vai mobilizar o final porque quando termina a leitura da carta nós temos um momento que é um momento de consagração dessa em que vemos os portugueses dentro da Nau se despedindo dos indígenas que se encontram nas praias então eles acenam uns aos outros é como se houvesse enfim naquele momento da parte de ambos uma 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 um lamento pela pela separação precoce o filme vai nessa chave enfim só que o filme incorpora ao final uma referência que não é propriamente uma referência dentro da 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 chave épica que é esse quadro do Belmiro de Almeida os descobridores quem são os descobridores aqui no quadro de Belmiro de Almeida são os degredados como eram chamados os homens que haviam sido presos e que eram trazidos pelos navegadores para que estabelecessem o primeiro contato com os indígenas de diferentes regiões e porque eles eram os primeiros a serem desembarcados porque se fossem destroçados na perspectiva dos navegadores isso não seria visto como um problema enfim e eles são deixados aqui vários foram deixados o próprio Peru Vaz relata que dois ou três foram deixados aqui e no quadro do Belmiro o que você percebe primeiro uma referência completamente distante da natureza exuberante que você encontra na primeira missa estamos longe disso segundo que essas figuras que aqui estão estão longe de demonstrar qualquer tipo de entusiasmo pelo contrário estão mesmo como se tivessem sido largadas aqui abandonadas a própria sorte sem muita perspectiva de futuro muitos deles vão ser enfim isso tem vários relatos o próprio fundador de São Paulo o nome agora me escapa ele também foi encontrado aqui muito provavelmente foi um dos que ficaram um desses degredados e há todo um debate no século XIX início do século XX para dizer não esses navegadores esses degredados porque enfim tudo isso vai alimentar uma uma ideia de que o Brasil foi que um dos problemas do Brasil se encontra aqui ele foi formado pela pela pior gente possível e aí você tem todo um debate no XIX para dizer não pelo contrário você tem uma tradição nobiliar que está enfim tem um debate grande o Belmiro de Almeida não se furta esse debate ele está dentro dele então quando ele faz essa opção obviamente ele está discutindo isso ele se afasta daquela tradição não à toa é um quadro que pouca gente conhece e no final do filme é curioso porque o filme é épico com todos os limites dele ele vai promover essa fusão entre a cruz fincada no solo quando da realização da missa e a bandeira só que ao final ele ele destaca esses três degredados que ficam aqui a olhar no horizonte então o plano último do filme é a cruz o filme termina com a música de Vila Lobos que é o Choro número dois Choros número dois é uma canção que promove no ambiente sonoro essa fusão entre a cultura do homem branco e a cultura nativa a partir da presença de elementos de percussão a presença de elementos de origem indígena do canto e o título do Choro número dois é Nonesa Pica Pau e o filme termina com essas palavras de origem indígena ao mesmo tempo que a última palavra cantada é Brasil então o filme ele vai caminhando para essa apoteose mas ele tem aqui uma questão curiosa que é deixar no plano a imagem desses degredados e qual que é o problema no filme se vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme segue essa perspectiva que eu comentei eram os degredados os primeiros a desembarcar então você vê no filme aquele que é designado como degredado é um deles desembarcando e os indígenas ao receberem esse degredado eles recusam e a recusa é confirmada por um trecho da carta de Peruvaz citada entre aspas em que se diz e eles não quiseram que que ele pernoitasse que o filme desloca ele pega esse trecho da carta de Peruvaz que existe desloca para esse momento porque segundo o relato de Peruvaz durante os dias que os navegadores aqui ficaram eles tentaram por diferentes vezes deixar que um desses degredados pernoitassem junto a as suas moradias e os indígenas recusavam porque desconfiavam óbvio não é o que a iconografia traça não é o que o Peruvaz traça eles desconfiavam só que o filme opera essa mudança como se houvesse da parte dos indígenas um reconhecimento tárcito de que aquele era um homem que vinha da prisão ao contrário dos navegadores então o permanecer aqui além de chamar atenção para o degredado que é um problema na historiografia brasileira daquele período coloca uma questão porque de fato para esses o futuro não era rósio porque se os indígenas não queriam que eles ficassem muito provavelmente o destino deles aqui seria no mínimo perigoso então o filme vai trazer uma série de referências nesse sentido e o ideal seria exibir o filme comentar porque se trata de imagem e som em movimento mas nem sempre funciona bem enfim por meio das plataformas digitais e às vezes os filmes travam enfim então eu optei por trazer os fotogramas e com isso enfim eu encerro aqui minha apresentação acho que eu cheguei a uma hora de apresentação e enfim abro a palavra eventuais questões estou aqui disposto a conversar com vocês então agradeço obrigado eu que agradeço professor eu acho que foi muito interessante exatamente por conta dessa reflexão sobre a iconografia né e do como o cinema foi manejado de fato naquela época para que se desse uma narrativa muito específica eu acho que isso é muito fundante para a gente muito importante da gente refletir né porque essas coisas são dadas como verdades indiscutíveis quando na verdade são de fato opções ideológicas de montagem da história né então a nossa história na verdade ela é uma coisa mas a memória e a construção é outra e a gente vê como a gente tem feito essas essas questões interessante que o senhor comenta do quadro do Aurelio de Figueiredo e na segunda-feira a gente comentou de um outro quadro dele que é exatamente a pintura de Tiradentes então na verdade ele cria né ele ajuda a criar esses dois mitos né dois mitos um da fundação do Brasil outro da precursão da liberdade né do Brasil que em tese se atribui a essa identidade de Tiradentes que na verdade não existia né eles não estavam pensando em independência do Brasil como um todo até porque não existia essa ideia naquela época né então é interessante como é manejado essa questão e eu achei muito curioso também o que o senhor fala que usa-se esse filme do descobrimento do Brasil ele foi um filme silencioso embora já houvesse o cinema falado na época né o senhor acha que isso faz alguma fez alguma diferença muito específica na formação dessa ideia que eles queriam dizer acho que se fosse um filme falado não teria o mesmo poder de formação da ideia então o filme ele 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 recorre a estratégias do silencioso então ele tem tem música ele tem esses diálogos em tupi mas não é um filme assim sonoro como eram os filmes da época né então enfim e pautados pelo diálogo pela articulação do ambiente sonoro com a situação emocional das personagens então o filme no fundo recorre-se a estratégia do silencioso né dos letreiros dos mapas um pouco como se fosse algo com o intuito de garantir o sentido da leitura sabe histórica tem um texto de eu até passei um slide sobre isso em que eles criticam o cinidrama esse é um debate nos anos nos anos 20 e 30 e uma crítica muito grande até hoje tem né às vezes tem esse debate não isso aí é deturpação isso daí enfim é é uma discussão que sempre esteve presente mas que nesse caso tinha esse intuito mesmo de orientar a leitura sabe da da história então era uma crença de que enfim se você usasse dos letreiros tivessem poucos diálogos então até havia sugestões no sentido de se por exemplo dentro de uma tradição do romantismo brasileiro do 19 havia sugestões lá ah não por que não ensinar uma paixão de um desses marinheiros por uma indígena a Lairacema né só que eles abdicaram disso é como se não quisessem fazer qualquer concessão ao melodrama né qualquer então isso de uma certa forma é fez com que o filme se tornasse um filme pouco atrativo e aí só para pegar um exemplo né Independência ou Morte de 72 que é fora o contexto da ditadura o que que faz o filme ele vai no melodrama ele vai atrás do principal casal né de atores e atriz ator e atriz da época que era Tarcísio Meira e a Glória Menezes que tinham feito sucesso fenomenal com Irmãos Coragem em 70 e 71 e Tarcísio faz a figura do Dom Pedro e a Glória Menezes da Marquesa de Santos por falar aí do Museu da Cidade e aí o filme é um sucesso de público né nesse sentido e dentro dessa chave de uma tradição conservadora de leitura da história enfim e para tomar outro ponto que você trouxe o mesmo que você falou do Aurélio né que foi discutido e eu comentei o Pedro que falou no quadro que fez o quadro Independência que também é se vocês assistirem Independência ou Morte do Carlos Coimbra de 72 ele cai em cena Independência ou Morte o momento da proclamação tal qual o quadro né tem lá o homem com o carro de boas tudo inventado também né tudo inventado e e o próprio Pedro Pedro Américo tem um quadro importantíssimo que é o Tiradentes e Cortejado que vocês também devem ter discutido enfim essa tradição do XIX de construir uma imagem da história do Brasil né tá muito associada a uma perspectiva positivista da história enfim e que o cinema é esse cinema que é feito nesse contexto que é o contexto do Estado que é o contexto dominado pelas elites vai tentar seguir mas sem sucesso ou seja o público não adere a essa leitura porque são filmes não que fosse um público progressista ou não partilhasse de um ideal conservador é que do ponto de vista estético são filmes que não dialogam com esse público né essa que é uma questão e é curioso isso né até porque pelo que o senhor falou dos intertítulos né que tinham frases marcadas como argumento de autoridade né então na verdade era uma necessidade de doutrinação muito clara né porque a imagem estanque ela você tem todo o controle sobre ela diferentemente do melodrama que podem causar sensações diversas mas que se bem bem tecidas podem causar os efeitos interessados que interessam como é o caso do filme de 72 né esse quadro do Pedro Américo inclusive tem uma casa né e essa casa não é a casa do grito que hoje está lá mas a casa sofreu uma 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 reforma digamos assim para ser colocada uma janela que não havia porque não é aquela casa né na verdade é tudo imaginado né então imagina a gente chega a de fato hoje em dia ele é tombado né a casa do grito pertence ao museu da cidade mas a gente pega o patrimônio e desconfigura ligeiramente para poder validar um discurso né isso então isso a gente a gente pode pensar né será que o que importa é o patrimônio ou o que importa é o discurso que eu quero usar para esse patrimônio né e os anos 30 esse momento também comentei a criação do serviço do patrimônio histórico artístico nacional então é o momento de criação do chamado Museu da Inconfidência o próprio Ince ele tem um pequeno filme que se chama Os Inconfidentes que é um filme de 36 em que ele trata da chegada dos restos mortais de alguns Inconfidentes e depois vai para o que vai ser o Museu da Inconfidência em que ele mostra os quadros mostra as peças um pouco nessa linha de que enfim peças e quadros constroem um discurso tem uma fala do Roquete Pinto Roquete Pinto era amigo do Afonso de Toné e ele visita o museu quando o Toné está nesse processo de porque o Toné encomenda ele chega para os artistas e encomenda olha eu quero uma estátua com essa configuração então o artista mandava uma pequena estátua ele aprovava Ana Cláudia Breff estudou isso né com bastante profundidade então tem cartas e mais cartas do Toné aos artistas que mandavam lá um rascunho um esboço do que seria o quadro ele aprovava falava não assim não pode assim pode então ele vai construir isso é um processo que leva alguns anos porque quando você chega se você pudesse voltar no tempo entrar no museu do Ipiranga em 1900 você não ia ver nada do que tem hoje no sabão principal você não ia ver aquelas ânforas com águas dos rios brasileiros tudo era vazio tinha o quadro já independente que foi feito para aquele espaço né mas nada estava construído e o Roquete Pinto ele chega em 19 e acompanha esse processo ele chega portanto ele fala é isso mesmo porque as pessoas só vão acreditar quando verem e aí um instrumento nesse sentido e a gente está pensando nesse projeto que era um projeto dessas elites de educação cívica né educação naquela na chave do que é essa diferente de hoje então o museu ele cumpria essa função e aí ele precisava ser atrativo quando eles vão para o cinema esse mesmo grupo qual que é o problema o cinema brasileiro não é uma indústria como eu comentei então o Roquete Pinto ele chega em 1936 no Instituto Nacional de Cinema Educativo e ele escreve um texto em 1938 em que ele fala o seguinte ele fala o seguinte que olha o cinema brasileiro nunca vai deixar de ser um cinema do mais ou menos enquanto ele não tiver negativo a disposição porque aquela época ao contrário de hoje que você liga no celular e filma quando você quiser naquela época para filmar você precisava de um negativo em película e esse negativo era caríssimo ainda mais com a crise de 1929 nos anos 30 filmes sonoros o preço era caríssimo então era muito comum o cinegrafista no Brasil ou o diretor receber esse negativo em 1935 ele filmou uma vez acabou deu certo ótimo não deu é o que tem é o que temos e ele percebe isso rapidinho e ele fala olha é como se você colocasse um cientista qual seria o similar se a gente fosse pensar o processo de pesquisa é como se você desse para o cientista apenas uma folha de papel em branco para que ele rascunhasse as suas equações não tem como a ciência se desenvolver e ele chega a essa constatação um homem que não tinha nenhum vínculo direto com produção ele chega a essa constatação de que sem negativo o cinema brasileiro nunca iria fazer nada de qualidade mas num momento em que se achava que produzir era o suficiente quando depois surge a Vera Cruz de 1949 a 1953 se percebe que não é só dinheiro não é só produção você precisava distribuir o filme mas nesse momento era muito essa ideia de que você precisa de estúdios você precisa de aparelhos de qualidade você precisa de filme mas enfim mesmo que tivesse errada essa ideia era isso que se acreditava e eles não tinham então era tudo o próprio Roquete Pinto sem se referir diretamente aos filmes ele falava não é o cinema do mais ou menos e é o cinema do mais ou menos o público não quer então faz sentido dois comentários sobre o que você falou sobre o SPAM é interessante porque a gente tem essas casas bandeiristas muito entre aspas que são todas invenção das comemorações de 54 do quarto centenário mas na verdade a gente começa com essa ideia já lá no SPAM em 37 com o Luiz Saia em todo em tudo que foi feito na restauração ela foi dada essa narrativa aliás teve coisas que foi mudada telhados mudados escadas criadas que provavelmente não houvessem então é totalmente diferente daquilo que criou-se de fato uma narrativa até porque quem estava ali eram os modernistas que tinham que estavam engendrando de fato esse discurso e hoje a gente bom o museu do Ipiranga é uma questão porque está lindo de fato está zerado está tudo novo mas você entra a primeira sala começa tem aqueles quadros gigantescos dos bandeirantes que são maiores do que a gente e aí a crítica vai estar num videozinho se você quiser assistir ali e aí então a gente passa aquilo principalmente o primeiro segundo andares inteiros com a imagem mesma a imagem que o Toné criou embora seja outra coisa outra configuração mas a imagem no final é a mesma porque imagina só você está naquela escadaria ou você tem um quadro de 3 metros de altura só pode ser verdade ainda mais estando no museu que é esse lugar de verdade é uma questão que é assim esse 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 percurso que é do saguão pelas escadas até até o Salão do Salão Nobre onde está é um percurso que foi tombado então você não pode quer dizer por que foi tombado lógico não pode interferir nessa leitura então o máximo que se consegue isso desde a gestão do professor Oupiano Bezerra de Menezes nos anos final dos anos 80 que foi o primeiro a tentar pensar mesmo como desconstruir isso onde estão os indígenas aqui então ele se deparou com esse problema que foi justamente não dá para mexer não dá para mexer então é isso que você falou uma criança que chega lá e o grande momento de peregrinação o museu é na semana da independência por mais que enfim tenha educadores e fale a criança para lá olha aquele Fernão Dias Paz Leme Fernão Dias Paz de 3 metros de altura um senhor idoso mas que parece um Hércules eu diria que até não precisa ser muito criança porque a gente nas comemorações do 7 de setembro que foi a inauguração na verdade parou a reforma agora voltou do restauro da cripta as pessoas estavam embrulhadas em bandeiras do império então a gente vê como na verdade essa ideia ela ainda está causando ressonância e a gente tem lá na escadaria como está retratado o indígena tem o quadro ciclo da caça ao índio então aquilo é chocante no mídio não é? é terrível é a história dessa destruição da legitimação dessa destruição e agora é óbvio que a gente passou por quatro anos difíceis que no fundo revelam questões que são mais amplas e muita coisa que de uma certa forma se encontrava já presente e que se relaciona à maneira como se lida com esse passado enfim e o como é importante se construir isso como é importante a todo momento trazer essas questões enfim pontuar essas essas leituras porque hoje você tem esse fenômeno que é das mídias da difusão de conteúdos falsos do negacionismo em linhas gerais do negacionismo então esse negacionismo ele ele se coloca também como um discurso que se encontra no mesmo nível daquele praticado pelos historiadores e não é e para questões as mais diferentes desde o holocausto na segunda guerra mundial passando por inúmeros assuntos de temas enfim a gente está aí então é um trabalho diário e iniciativas como a de vocês são importantes para marcar esse ponto e trazer para o debate essas questões com certeza professor acho que isso é fundamental mesmo porque já que o museu é um lugar de legitimação de discursos historicamente ele é um lugar de formação de um certo local de um certo caminho civilizatório então a gente precisa de verdade quebrar isso entender que civilização é um conceito e que é um conceito às vezes muito mais complicado do que parece porque na verdade a gente dá uma visão eurocêntrica para ele quando na verdade não necessariamente é isso não necessariamente é esse tipo de arranjo de você ter aliás a antropologia nasce para validar o discurso europeu e quando ela mesma descobre não, mas pera lá você vai avançando e fala não, mas não é isso os povos não vão seguir todos o mesmo caminho então a gente continua tendo essa ideia de que necessariamente os que advêm dos europeus criaram o Brasil esse país do futuro específico aqui em São Paulo essa locomotiva do país enquanto os indígenas são de segunda classe e acrescidos obviamente dos africanos que foram trazidos para cá e que nem pessoas eram consideradas então é uma história muito complexa e de fato acho que desvelar essas camadas de mostrar principalmente no Getúlio na época do Getúlio de 34 a 45 que você cria você tem a necessidade de afirmação de uma estrutura nacional para ele se ufanar porque era muito baseado nisso que é o revival que a gente está tendo agora mostra eu acho que desbastar isso mostra que na verdade a gente está seguindo o mesmo caminho construindo as mesmas fake news hoje num aparato tecnológico mas construindo o mesmo tipo de discurso ou seja isso é anti-civilizado como que uma civilização você pega uma coisa de 37 agora vai mais ou menos 90 anos e a gente mantém o mesmo tipo de discurso e as pessoas continuam absolutamente inertes elas não percebem o poder desse discurso então isso é realmente muito curioso como um fenômeno né sim e a gente pensa que o Brasil embora se queira dizer que foi um lugar de pessoas calmas e plácidas na verdade tem várias guerras civis sim total mas agora eu acho que assim depois da segunda guerra para cá eu acho que a gente tudo bem tenta entender que não pode haver guerras mas a gente desbaratinou grande parte do poder combativo que o brasileiro tinha né e aí é mais fácil de portar nesses tipos de ideologias né isso e eu acho que é bastante importante para a gente essa essa desconstrução que o senhor fez em virtude disso enfim era isso que eu eu tinha para conversar a respeito eu agradeço imensamente acho que foi um acréscimo para a gente incrível porque foi uma discussão acho que discutir a partir de outra linguagem e que tangenciou muito com o museu né pelo que o senhor falou eu acho que foi fundamental para a gente discutir aqui internamente mas também colaborar nesse discurso decolonial nesse entendimento mais amplo de história até porque a gente tem visto muitos livros de história tem sido feitos por não historiadores né isso pode ser positivo para um lado mas pode ser negativo para o outro né então também são provocações que eu acho que a gente deve deixar marcado né e que é muito importante e eu sugiro então que todos assistam os filmes e assistam o filme Independência e a Morte de 72 também porque né ali tem a marcadíssimo aquele né aquele Dom Pedro imponente quando a gente vê que Dom Pedro era um outro tipo de figura né então o cinema tem isso mesmo dentro dessa questão de uma tentativa de discurso ele pode desvelar para a gente camadas da nossa cultura que a gente não tem discutido tanto ultimamente né e eu acho fundamental que a gente de fato como o senhor apontou fale novamente né levante essas camadas para ver se a gente sai dessa estrutura colonial estranhíssima que a gente vive né nessa identidade toda truncada que a gente criou né é bom eu passo para o senhor então para o senhor fazer as suas últimas considerações antes que a gente possa encerrar eu queria só mais uma vez agradecer o seu convite Danilo e em sua pessoa de novo agradecer ao Museu da Cidade e a possibilidade de participar do programa espero que tenhamos outras oportunidades e que tenha sido proveitoso e que as pessoas enfim possam entrar em contato com essas questões e esse universo e pensar o cinema nessa perspectiva obrigado eu que agradeço professor acho que foi como eu falei foi de fato um ganho porque o que a gente quer exatamente é esse nível de provocação né é importante que a gente não fale das mesmas coisas da mesma maneira porque senão a gente só reforça o mesmo discurso hegemônico que a gente já sabe que é na verdade muito mais ideológico do que de fato um fato histórico reconhecido como tal então agradeço imensamente ao senhor agradeço agradeço aos nossos intérpretes da Educalibras agradeço a todos que viram agora e que viram depois fiquem atentos às nossas redes sociais a gente vai postando as nossas próximas atividades e até a próxima até logo tchau